A CIDADE NO BRASIL E essa pequenininha é o freio. E aqueles são os manômetros. E essa corda é o apito. O apito? Uhum. Quer tentar? É uma coisa que eu sempre quis fazer. Quietinho, não se mede! Olha! O quê? Pare o que? Pare o que? Pare o que? Pare o que? O quê? Eles querem que a gente pare o trem. Boa lá, Blanc é o freio. Ele disse que essa era o freio. Quem? O maquinista. O maquinista? É. E essa vermelha aqui, que parece um freio. Não, ele disse que essa era o freio. Tem certeza? Tem certeza? O maquinista! caribu? Caribu? Eu compreendi isso? Você! Já devia saber, meu jovem está mesmo determinado a impedir que este trem chegue ao Polo Norte? Olhem! Travessia de caribus? Calculo que a manada seja de uns 100 mil, talvez um milhão. Vai levar horas pra todos eles saírem dos trilhos. Daí um problemão pra resolver. Isso é mesmo. O maior abacaxi. Enlatado. Maior furado. Tremenda roubada. Maior neguíssimo. Tremendo sufoco. Eu vou te mostrar o que é sufoco, rapaz. Eu vou te mostrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL